Assim, falar com o meu, assim, que eu, eu sou uma vereadora que eu não incluo na relação com os vereadores que não cobram o prefeito. Eu sou uma vereadora que cobram até demais, acho que ele torna até de baixa, incompreendida, porque eu sou uma vereadora que eu cobro demais. Tanto é que nas regiões onde eu tenho assentado, onde eu tenho tido um serviço prestado com a população todas, tem o resultado de um trabalho da vereadora da guia, tem ali, tem um benefício feito pela gestão municipal através das verificações da vereadora da guia. Posso citar ali o L3, que é uma comunidade bem próxima daqui, que grande parte, lá tem hoje, tem uma comunidade bastante abastecida, de escola, de unidade básica de saúde, de água, eles são bem abastecidos, e grande parte dos benefícios que tem naquela comunidade foram reivindicações da vereadora da guia. Então, eu não incluo na relação dos vereadores que não cobram. E acho muito importante, você já fez parte dos meus colegas, e acho muito importante, quando o vereador, ele cumpre com o seu papel, com a sua obrigação. Fazer requerimento, cobrando os problemas que sejam resolvidos, os problemas da cidade, é função, é papel do vereador. Dizer o vereador, acaso que nenhum medo se sinta diminuído por você fazer um requerimento, cobrando a limpeza de um pai. A cidade tem 42 bairros, você tem um cronograma de limpeza. E, às vezes, nós queremos que um seja limpo, antes de chegar à forma que estará no cronograma. E você fazer um requerimento, ou um ofício, isso aí é papel do vereador, e nós temos que fazer isso, nós temos que cobrar através do requerimento. Eu gosto de fazer isso, mas cobrar através do documento mesmo. Porque eu tenho uma humilha de respaldar, quando dizer a vereadora está aqui, eu não fiz isso, a vereadora não. Eu tenho que ir respaldado através do documento. É um debate, é Luísa, aqui na Câmara Municipal, sobre a questão do transporte escolar. Ontem o vereador falou, e agora a vereadora está dizendo que, debatendo ele, rebatendo. Depois, os dois a partir, se ela não quer se conceder, aí mais um minuto para passar esse concluído. Ok? Agradeço de antemão, a parte que ela está falando. É, pergunto se a colega Luísa entendendo aí. A minha irmã, aqui, nós não temos aqui, principalmente esse vereador, a atribuição de comunicar problemas ao secretário. Minha atribuição aqui é cobrar as soluções. Ele tem uma equipe da secretária, ele já está pedindo para isso, para comunicar os problemas a ele. O meu papel aqui não é comunicar secretário, eu sou assessor de comunicação de secretário. Estou aqui vereador. O meu papel aqui é cobrar as soluções. Certo? E aí eu trago aqui a nossa excelência rapidamente os relatos. Aqui, de pessoas, por exemplo, na região do Amolá. Quando a comunicação que nós cobramos, aqui a solução do problema do transporte escolar, alguém comentou, é verdade, isso foi uma informação de ontem. Mesmo porque aqui hoje, no Amolá, nos colégios do Amolá, começaram as aulas com cinco alunos, porque não tem o transporte escolar. Alguém que eu mandou uma mensagem hoje, são as mães dos alunos. Deve ser um lanche hoje na escola dos alunos, o banho e tal, foi só biscoito e água. Porque são os relatos dos pais, dessas crianças, são os relatos dos pais e das crianças. Não valeu. Então eu não sei o que é que vai morrer nesse tipo. Com relação à questão citada, da golpeza do vereador, que ele se teve, do vereador, ele não diminuiu o trabalho do vereador. Pelo contrário, é salteiro o trabalho do vereador, mas acho decepcionante, triste, que haja necessidade disso, para que se cubra um papel tão simples e tão básico, que é a defesa pública da nossa cidade. Vereador Brilho. No nome parlamentar, esse parlamento entrou em recesso, se não me engano, foi dia 20 ou foi dia 21. E as crianças, onde eu citei aqui, Gereta Grande, que é uma grande região, esses alunos estavam sem aula, por um pouco de transporte escolar. Quero dizer para a vossa excelência, quando perdeu o primeiro semestre, se os alunos não introduziram o conteúdo que os professores levantam para eles, e fizeram prova no meio das férias, no meio de julho, eles perderam, perderam formalmente. Lá na secretaria, lá no doqueio, o secretário vai dizer que não teve perda no primeiro semestre. Eles perderam, professor, o vereador. O material não foi introduzido, fizeram prova às pressas aí, para terminar o primeiro semestre. É isso que eu me reviro. Quando o transporte escolar é um caos em nossa cidade, eu queria pedir para a vossa excelência, não vá nos colégios na cidade, não, a gente só vai aqui para caldar a merenda. O caos é no interior do transporte escolar, vai em vossa excelência, visita os colégios na cidade, não vê os problemas. É isso, vereadora, o que eu tenho a dizer. Eu vou, esse acerto é a minha função, vereador. Eu vou visitar as escolas da zona rural também, porque eu não gosto de trazer para essa tribuna uma questão que eu ouvi falar, fulano me disse isso, fulano me disse que eu não faço isso de forma alguma, eu não trabalho nessa forma. No dia que eu vier aqui, você pode ter certeza que eu vi com as minhas próprias pessoas. jamais vou chegar aqui dizendo que o pai da aluna me disse, ok, eu vou lá conferir, realmente se é isso que ele está me falando, ok. Eu vou lá conferir primeiro para eu poder cobrar da sua gestão e depois me enviar essa tribuna. Eu, de forma alguma, eu venho lá nessa tribuna trazer alguma coisa que eu não tenho conhecimento da realidade, só por eu ouvir falar. Eu não ouvi falar, não, estou querendo dizer que os pais dos alunos ou que alguém fala que está mentindo, mas que eu gosto de ver para eu poder falar, gosto de ver meus próprios olhos para eu poder falar. Então, no dia que eu falar de alguma coisa nessa tribuna, porque eu fui lá e vi. E com relação às escolas, eu vou visitar sim, porque o meu papel é que é uma obrigação visitar as escolas. Comecei visitando aqui a zona urbana, para me certificar com relação à vida. Visitei as unidades básicas de saúde também ontem, passei a manhã visitando as unidades básicas de saúde, as escolas, e vou visitar também a zona rural. E de acordo com o que eu ver lá, eu vou cobrar da gestão que fala aqui, mas eu vou falar quando eu ver com os meus próprios olhos, não só quando eu ouvir falar. E com certeza, cobrar, isso aí é meu papel, eu faço com responsabilidade e com muita boa vontade. porque eu sou empregado... Meu amigo Abidoral, pois estamos prontos sempre para divulgar, viu, meu amigo? Veja aí, faça a imagem, tudo que estamos à disposição para fazer a divulgação aqui das reclamações da população. E em breve a gente pode até visitar o município aí. Estão encerrando a sessão com esse debate aí sobre a questão da da perenda escolar e de transporte escolar. poderes nos blocos, poderes fazer a votação de forma simbora. Vereador, tá ali. Vamos fazer uma pequena pausa. Se for caso, a gente volta daqui a pouco. O portal já tá saindo, 24 horas. Com você.